O lobo mal! E agora, o que eu vou fazer? Onde está aquela menina? Tinha visto ela aqui agora mesmo. Menina! Eu vou colher muitos vegetais para a Maria Clara levar lá para a vovózinha. Hummm... Está delicioso! A vovó vai amar esses vegetais. Maria Clara! O que foi, mamãe? Maria, eu tenho aqui vários vegetais para você levar lá para a vovózinha. Mas preste muita atenção. Vá pelo caminho da estrada, porque você sabe que lá pelo caminho da floresta, chamar um lobo muito malvado. Entendi, mamãe. Eu estou com uma fome! Ai, já estou tão cansada. E ainda falta muito para chegar por esse caminho. Acho melhor eu pegar o caminho da floresta, porque é bem mais rápido. Olha, uma menina sozinha com uma cestinha. Hum, que coisa estranha. Parece que tem alguém espiando. Que coisa estranha. Naquela cesta deve ter bolos, biscoitos... Ai, que fome! O lobo malvado! O lobo malvado! O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ah, já sei! Vou me esconder naquela árvore! Ah, onde está aquela menina? Tinha visto ela aqui agora mesmo! Menina! Ai, que demora! Ai, que demora da Maria! Já era para ela ter voltado! JP! JP, a Maria Clara foi lá na vovazinha de vocês e até agora ela não está voltando. Vai lá procurar ela, JP! JP! Pode deixar comigo, mamãe! Já estou indo lá! JP, é você! Que susto! O que você está fazendo aqui? Maria, eu vi que você estava em perigo! Eu vim para te salvar! A mamãe já está ficando preocupada, Maria! Você estava demorando muito e pediu para mim vir te procurar! Apareça, menina! E traga sua cestinha! Menina! Menina! Maria! Vamos sair logo daqui! Você está em perigo! Mas JP, como vamos sair daqui? Esse lobo malvado vai nos ver! Olha só, eu tive uma ideia! Menina! Ele quer a sua cesta! Joga sua cesta para ele e a gente vai escapar daqui! Mas JP, são os vegetais para a vovó! E está aí, Maria! Nós temos que nos salvar! Apareça! Ela se foi e deixou a cesta! Vamos sair logo daqui, Maria! Mas o que é isto? Não são bolos! Não são biscoitos! Não tem nenhum doce! Oh, não! Então pessoal, nesse vídeo, a gente aprendeu duas regrinhas! A gente aprendeu que é muito importante comer comidas saudáveis e obedecer aos nossos pais! Então pessoal, esse foi o vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado! Então tchau, tchau! Até os próximos vídeos! E se inscreva no canal! Porque eu estou vendo aqui embaixo que você não se inscreveu ainda! Então se inscreva! Música 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 Maria Clara Sim mamãe Comendo brigadeiro Não mamãe Está mentindo Não mamãe Está mentindo Abra sua boca Música João Pedro E mamãe Comendo brigadeiro Não mamãe Está mentindo Não mamãe Abra sua boca Maria e JP Sim, mamãe Vocês mentiram Sim, mamãe E são de castigo Ai, ai, ai JP, agora a gente tá de castigo Maria, Clara Sim, mamãe Comendo brigadeiro Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra sua boca Ha, ha, ha João Pedro Sim, mamãe Comendo brigadeiro Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra sua boca Ha, ha, ha Maria e JP Sim, mamãe Vocês mentiram Sim, mamãe E são de castigo Ai, ai, ai JP, agora a gente tá de castigo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Ei! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maria, escuta minha barriga. Ai, meu Deus, que barulho é esse? Isso significa que eu tô com muita fome. E você, deixa eu escutar sua barriga. Ai, meu Deus, você também tá com muita fome? Sim, eu estou, Liz. Já sei. Ah, você vai voltar lá pra casa, que busca bastante comida, muito boa pra gente comer aqui na piscina. Boa ideia, Maria. Fica aí nadando que eu vou lá pegar. Maria, olha o que ela trouxe pra gente comer. E aí, comida na piscina, obrigada, Isis. Maria, vamos começar a comer agora mesmo. Eu fico com... Eu fico com... Eu fico com os chips. E você fica com esse? Que bom, Isis. Esse é meu doce favorito. Não, não façam isso, meninas. Regras de conduta na piscina. Não pode comer na piscina. É verdade, Maria. É verdade, JP. A gente não pode comer comida na piscina. Se não, pode sujar a piscina, pessoal. Regras de conduta. Não pode comer na piscina. Então vamos lá fora pra comer. Oi, Isaki. Você está muito apurado, Isaki. Você tem que ir no banheiro. Na casa, papai. Mas, Isaki, não pode fazer xixi na piscina. Não, não, só papai. Não quero fazer xixi na piscina. Isaac, regra de conduta na piscina, Isaki. Não pode fazer xixi na piscina. Ai, ó. O que é a piscina? Ai, Isaki. Você já fez xixi. Eu não acredito. Não, não, não. Desculpa, só papai. Não pode fazer xixi na piscina. Muito feio. É verdade, Isaki. É muito feio. É falta de educação. É! Isaki, eu tive uma ideia. Vamos molhar o papai. Regra de conduta para crianças. Não pode molhar quem está fora da piscina. É verdade, papai. Quando alguém está fora da piscina, significa que não quer se molhar. Regra de conduta para crianças. Não podem molhar quem está fora da piscina. Olha, Isaki. Eu vou pular daqui. É muito legal. Ah, só papel. Só digo que está a piscina. É verdade, Isaki. A gente não deve pular da beirada da piscina. É perigoso. Ouviram, crianças? Regra de conduta na piscina. Dá um pote e pular da beirada da piscina. Agora eu vou nadar. Daí galerinha, estamos chegando a 100 mil inscritos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, hein? Eu vou dar um mergulho aqui. Enquanto isso, você se inscreve, hein? Se inscreve, hein? Meu pai é um mergulhador. Mergulha muito bem, hein? E me sigam no Instagram, flor de menina Isis. Lá eu mostro todo o meu dia. Tchau, pessoal. Beijão. Mamãe, mamãezinha, oi bebê. Caí da bicicleta e me machuquei. Me ajuda, mamãe. Faz o meu dozão e sarar. Não chore, não chore, está tudo bem. Um curativo e um beijinho e já vai passar. Pronto, bebê. O seu dozão já sarou. Yeah! Mamãe, mamãezinha. Oi, bebê. Estava escalando e me machuquei. Me ajuda, mamãe. Faz o meu dozão e sarar. Não chore, não chore, está tudo bem. Um curativo e um beijinho e já vai passar. Pronto, bebê. O seu dozão já sarou. Mamãe, mamãezinha. Oi, bebê. Estava brincando e me machuquei. Ajuda, mamãe. Ajuda, mamãe. Faz o meu dozão e sarar. Não chore, não chore, está tudo bem. Um curativo e um beijinho e já vai passar. Pronto, bebê. Pronto, bebê. O seu dozão já sarou. Mamãe, mamãezinha. Mamãe, mamãezinha. Oi, bebê. Um curativo e um beijinho e já vai passar. Pronto, bebê. O seu dozão já sarou. Maria e J.P. Oi, mamãe. Estava distraída e me machuquei. Ajudem a mamãe. Coloquem curativo pra sarar. Não chore, mamãe. Está tudo bem. Um curativo e um beijinho e já vai passar. Pronto, mamãe. O seu dozão já sarou. E agora, quem poderá nos defender? Olha, Super Maria. Temos duas meninas em perigo. Temos duas meninas em perigo. com a бизнес de Tem duas meninas em perigo. Então, Cameron, família, Ellen, olha o que você fez Você espalhou todos os chips pelo chão E agora vai vir um monte de barata aqui em casa Que besteira, só é uma sujeirinha Ai, eu vou estudar, não quero me estressar com essa menina Meu hein, que besteira, essa menina tá ficando louca É louco Oh não Meu hein, barato Que barulho é esse Deve ser coisa da minha cabeça Não, esse é a porta Me ajuda Oh não Quizzes, por favor, acorda aí, Quizzes Quizzes Ellen, que tanta barata, é agora o que a gente vai fazer? Ai, eu vou pesquisar no celular, na internet Vai que esteja alguma coisa Que internet, que nada, menina Já sei Isis, que tal a gente tacar comida pela janela Pra ver se elas vão lá Ai, ela não deu certo E agora, quem poderá nos defender? Aaaaaah Olha, Super Maria Temos duas meninas em perigo Sim, Super JP Vamos ajudá-la Corre O que é aquilo? Eu sou o Super JP E eu sou a Super Maria Nós somos os super heróis das crianças em perigo Vocês vieram nos salvar? Sim Nós temos no nosso dispositivo Que vocês estavam em perigo Por isso estamos aqui Mas como vocês vão nos salvar essas baratas? Vocês só tem balões Vocês não sabem de nada, meninas Quando eu e a Super Maria Estourarmos esses balões Vamos acabar com essas baratas Com as super ondas sonoras Não acredito que deu certo Não contavam com minha astúcia? Agora vocês estão salvas, meninas Mas aprendam a lição Não podem deixar comida espalhada pelo chão Viu, Ellen? Bem que eu te avisei, né? Agora eu aprendi a lição Ainda bem Agora nunca mais serve barata aqui Pessoal Eu espero muito que vocês Gostaram muito deste vídeo E teve a participação especial Da minha prima Ellen Do canal Ellen Fernandes E também sigam ela no Instagram E no TikTok Que vai estar aparecendo aqui embaixo Bom, pessoal É isso mesmo Eu conto com a participação de vocês Darem uma passadinha lá no meu canal Tchau E ele é muito legal O canal da Ellen Eu assisto um monte de vezes Ela começou a ter um canal no YouTube Quando ela tinha minha idade, né? Sim Pessoal Eu nunca apareci um vídeo Do canal da Ellen Mas um dia eu vou aparecer Eu sei De novo A Maria está com preguiça Ai Ei Não, Isis Você tem que subir pela escada Não assim É verdade, Sofia Você está certa Eu vou pular Não, Mimi Não, Mimi É muito perigoso É verdade Não, não, não Não, 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 Sofia Você tem que esperar a sua vez Hum É verdade, Isis Que legal Essa brincadeira Eu vou ir muito mais alto agora E vou cair lá no rio Não, Maria Maria, você não pode fazer isso É muito perigoso É verdade É muito perigoso mesmo Eu vou ir muito alto Não, Emily É muito perigoso É verdade É muito perigoso É muito perigoso Oh, não Então pessoal, se vocês gostaram desse vídeo Já deixa o seu like e se inscreva no canal Tchau Isis, cuidado, você está pulando muito, muito, muito alto É... Ué, ué, ué Eu te avisei, Isis Eu vou abrir e vou pular na cama Agora você se machucou Olha aqui, agora eu vou bater esse coeradivo pra você, será? Ah, Dodói Ah, ele fez Dodói A mamãe vai colocar um coeradivo do Minhoz nele Ai, ai, ai Ai, ai, ai O corativo do Minhoz, ó Cadê o Dodói do Isaac? Quê? Ai, ai, ai Pronto Cuidado, Isis Você pode se machucar Não seria que eu vou fazer isso na árvore Pronto Minhoz, eu disse pra você que era muito perigoso Deixa eu rolar essa faixa e você prestará Cuidado, Maria, a bola pode cair aqui na sua cabeça Ui, ui Ah, Maria, eu te avisei Agora eu vou ter que te botar esse curativo do Lula JP, cuidado, você pode cair com tudo no chão e se machucar bastante É verdade, JP, se você cair e se machucar Você vai ter que fazer curativo, ah, gente Ui, ui Viu, JP, agora eu vou ter que fazer curativo em você Mari, agora eu vou correr muito rápido E você vai ver só a minha velocidade, a minha velocidade de onça Cuidado, Isis, você já está machucado Tchau, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo E esse vídeo foi só uma brincadeira A gente não está machucado E tomei muito cuidado, hein Tchau Curativos do Minions Calma, vamos abrir Tá, tá batido, mãe Essa é de banana Olha ali Tá aqui, mãe Bota na taxa do JP Ah, na perninha Mostra pro pessoal Olha aí a perninha Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E se inscrevam no meu canal Porque tem crianças que assistam meus vídeos e não se inscrevem Vá lá no meu canal e se inscreva Beijinhos aí, Isis Tchau, tchau Isis, com esse calor me deu a vontade de tomar um banho de piscina É verdade, Maria Mas a gente não tem uma piscina Ah, Isis, seria tão legal se a gente tivesse uma piscina Maria, se eu tivesse uma piscina Eu iria pular muito assim, ó Eu não acredito Uma piscina Sim, Maria Vamos dar um super mergulho Um, dois, três e já Ops, Maria A gente precisa se trocar primeiro Agora sim, Maria Vamos dar um super mergulho Eu vou primeiro o vídeo E vou te mostrar como é que se faz Tudo bem, Maria Um, dois, três e... Agora é minha vez, Maria Não, não Eu acho que ela tá me chamando Eu tô indo, Maria Ah, não tem água na piscina Ah, não tem água na piscina Pai, oh pai, tem que encher a piscina Isis, a piscina já tá cheia, pode vir Vamos, Maria Maria, será que essa água está boa ou está gelada? Vamos descobrir Isis Isis, eu vou dar um super mergulho Você vai ver Delícia, sei logo Ah, você tá uma delícia Ah, que legal, agonilho Zaque, cadê a Isis, a Maria? Vou segurar, Tavi Tá, vamos lá Isis, Isis Cadê a Maria? Isis, Isis Cadê a Maria? Eu não acredito, meninos Elas foram na piscina sem nós Então vamos pra piscina Vamos, vamos pra piscina Tchau 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 Oh, não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou bater, é muito perigoso. Tchau, tchau. Tchau, socorro, socorro. Tchau, uma onça. Tchau, eu vou ver mais de perto. Tchau, tchau. Ai, Maria, ainda bem que a Isi e o Davi nos salvaram. Ai, JP, me sinto tão segura. Ai, 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 ai. Um tigre, JP. Aaaaaah! Oh, no.